Música Ora então, a escadazinha de caranguejo, vamos lá. O pessoal está-me sempre a perguntar como é que se isca o caranguejo. Vou passar aqui, como é que eu isco os caranguejos para pescar. Um caranguejo mais ou menos deste tamanho, dá no mínimo para fazer duas escadas e eu vou-vos mostrar como é que a maior parte das vezes eu faço. Com uma tesourinha, corta-se as patas. Eu gosto de deixar uma patinha aqui atrás, ou duas, já vão ver porquê. Corta-se as patas. Corta aqui à volta, porque às vezes é difícil tirar a casca. Se é caranguejo dois cascos, não é? Caranguejo casco duplo ou caranguejo de muda. E agora, já se cortou ali à volta, vai-se tirando aqui a casca. Convém. Isto, se vocês não aproveitarem para iscar, é bom ir atirando para o mar. Eu vou atirando para o sítio onde estou a pescar. É um engodo bom para os chardos. Eles começam a ficar à vontade a comer o caranguejo. Aqui por baixo, tem este tipo de laminazinhas. Também deve-se tirar. Está a ver? Esta laminazinha pode ajudar a danificar a linha. Tira-se isto tudo. Estas laminazinhas. Agora, para cortar, a gente não pode chegar aqui e querer cortar logo de uma vez, vai espirrar muito, vai espremer o caranguejo, vai perder muito da nhanha. Vai perdê-la. Então, a gente começa assim, uma pontazinha, e vai-se cortando devagar, para não estar a espremer muito o caranguejo. Para não estragar o molho. Pronto. Há duas metades. Isto é uma escadazinha para caranguejos, para buscar. É uma das maneiras de escar caranguejos, porque há montes delas. Eu tento que o monzolo fique a trabalhar assim. Com a ponta, aqui para a parte, para a parte de molho. A sair aqui. Então, eu vou escar aqui na zona de onde está a pata, aqui por trás. Vou espetar. E vou rodar o anzol. Até ele ficar, como podem ver, aqui a pontazinha. Aqui o bico. Isto, meto aqui junto, junto da patinha. Vou buscar um bocadinho de linha para atar. Eu gosto de deixar esta patinha, porque eu pego na linha, e ato isto aqui na zona da haste. Ato um bocadinho aqui na zona da haste, inclusive, aqui a pata. Se estiver a buscar a chumbadinha, ou mesmo ao peão, é onde vai bater a olivazinha. Vai bater aqui na zona da pata. Prontos. Uma escadazinha, de caranguejo, para buscar o peão, ou a chumbadinha, ou mesmo ao surfcar, sempre buscar ao fundo. Aí está. Esta nhanhazinha, isto é um engoto espetacular para os chargos, para as douradas, para os rubalos. Este caranguejo é muito bom. Até metade dá vontade de um morder. Pronto. Isto é uma das maneiras de ir escar caranguejo. Pode-se pescar com o caranguejo inteiro, pode-se com águas mais paradas, com o peixe tamanhoso. Isto pode cortar ao meio, dava para duas escadas. Mas pronto. Normalmente, o que eu uso é quase sempre assim. Aí está. Até à próxima, pescadores.